Música Seminário Regional de Manejo e Conservação de Solo e Água Dia 12 de maio às 9 horas no Clube Comercial de Tenente Portela Fena Doce, de 31 de maio a 18 de junho em Pelotas Incluir leguminosas na alimentação auxilia para o bom funcionamento do corpo e a melhoria da saúde A nutricionista do SESI da região de Santa Rosa nos ensina a fazer o cereal matinal e o tabule de soja Leguminosas, um termo não tão comum para alguns Mas elas estão muito presentes no dia a dia das famílias brasileiras Sendo que seu cultivo é essencial para a agricultura sustentável e para a nutrição Alguns exemplos são o feijão, a lentilha, a ervilha, a soja, a fava, o grão de bico, o broto de alfafa e o amendoim Em termos de segurança alimentar podemos dizer que as mesmas possuem um importante valor nutritivo Por conta disso elas são amplamente produzidas e também consumidas em países em desenvolvimento Colaborando para prevenir a obesidade e doenças crônicas E no que se refere a sustentabilidade ambiental as mesmas são importantes por aumentarem a biodiversidade do planeta Também a produtividade e fomentar uma agricultura mais sustentável em relação ao uso do solo e da água A produção de alimentos pelos agricultores familiares é muito importante Porque ela colabora com a melhoria e com a ampliação da qualidade nutricional da alimentação das famílias Bem como com a diminuição dos custos que a propriedade possui Então gerando toda essa questão da autossuficiência alimentar, da segurança alimentar das famílias como um todo Ao reconhecer essa importância a Imater promove diversas oportunidades de divulgação destes benefícios E do aproveitamento destes alimentos de forma diversificada e saudável Um parceiro importante é o SESI Que através do programa Cozinha Brasil nos apresenta uma receita fácil e saborosa Que pode ser consumida no café da manhã ou no lanche da tarde, por exemplo Para o preparo do cereal matinal caseiro nós vamos precisar Duas xícaras de proteína texturizada de soja aquecida no forno Então observa que ela está bem crocantezinha já Açúcar mascavo a gosto Duas colheres de uva passa a gosto E duas colheres de coco ralado seco, sem açúcar Você primeiro aqueça duas xícaras de proteína texturizada de soja no forno a 180 graus Uma média de 15 a 20 minutos Para que ela torne mais crocante e mais marronzinha O preparo do cereal matinal caseiro é uma versão que você pode estar utilizando Em substituição aos cereais integrais industrializados Após retirar do forno você vai acrescentar açúcar mascavo a gosto Por conter mais nutrientes comparado ao açúcar branco convencional E aí você vai adicionar uvas passas As duas colheres de uva passa E também o coco ralado seco Duas colheres Nesse caso nós utilizamos esses ingredientes Você pode também estar utilizando outros cereais integrais para o preparo dessa receita E adicionando dos iogurtes Adicionando nas frutas E servindo junto ao preparo do café da manhã Ou como opções de lanches Esse grão tão nutritivo Que vai garantir um futuro mais saudável para as novas gerações Você pode estar utilizando de diversas formas Você pode estar utilizando o preparo de cereal matinal Como é o caso aqui do cereal com as frutas Que pode estar consumido tanto no café da manhã Como no lanche da tarde Com opções mais saudáveis com o teor reduzido de açúcar Também você pode estar utilizando o preparo de saladas Você pode estar utilizando o preparo de sopas De diversas formas É usar a criatividade E apreciar o prato Já que o assunto é a versatilidade das leguminosas Que tal mais uma receita nutritiva E fonte de proteínas, vitaminas, minerais, fibras, aminoácidos e vitamina B? Duas xícaras de proteína texturizada de soja Duas colheres de cebola picada Sal a gosto Uma xícara e meia de trigo paraquipe hidratado Uma xícara e meia de tomate picado Uma xícara e meia de pepino E duas colheres de azeitona Hortelã picada a gosto Para o preparo então do nosso tabule de soja Nós vamos precisar de óleo de soja Vamos refogar a nossa proteína texturizada de soja Vamos refogar E aí você pode utilizar os temperos da sua preferência Refogamos a proteína de soja A proteína de soja no caso ela seria a carne de soja Como eu falei antes Alto teor de proteína De valor nutricional agregado E aí você acrescenta então As duas colheres de sopa de cebola Utilize os temperos a gosto O importante é dar sabor a esse prato Utilizar o gersal Uma combinação de cimento e de gergelim tostado E triturado com sal Uma forma de eu utilizar menos o sal na adição dos pratos Aqui nós vamos agora acrescentar a proteína texturizada de soja Já refogada com os temperos Adicionando ao trigo paraquibe hidratado Misture E aí você acrescenta os legumes da sua preferência Nesse caso aqui nós vamos utilizar O tomate O tomate Picadinho Pepino Cru Picado Você pode servir ela geladinha Azeitona Azeitona Pode estar colocando também uma cenourinha ralada Crua Dando um colorido especial a esse prato Hortelã A gosto Para dar um toque especial ao nosso prato O sal Como eu falei É a gosto Procurando utilizar o mínimo possível E ainda você pode estar adicionando O azeite de oliva Para dar um toque especial ao prato Do tabule de soja Essa receita é a receita do Cozinha Brasil Dentro do programa que o SESI oferece às indústrias Para promover a saúde e a melhora da qualidade de vida Do trabalhador da indústria Esta receita rende 10 porções 75 calorias cada porção São diversos os benefícios nutricionais das leguminosas Quais que poderiam ser alguns benefícios Que nós poderíamos citar em relação à soja Por exemplo Certo As leguminosas entre elas Dessa família pertencem os feijões Pertencem as lentilhas Pertencem o grão de bico A soja Então todos os grãos invagem A soja em especial Inclusive um produto produzido na nossa região Ela é muito rica em cálcio E também magnésio e potássio Elas não são só ricas em vitaminas e minerais Como também compostos de carboidratos Complexos que liberam lentamente o açúcar no sangue O que também faz com que controle o peso O controle da glicose sanguínea Não só combate a desnutrição Como também previne várias doenças crônicas Também associadas E como o ácido fólico e os sais minerais São importantes Inclusive no período da gestação Acredito que é interessante nós provarmos este prato Vamos lá Eu vou oferecer o tabule de soja No qual é utilizado a proteína texturizada de soja Na verdade todas elas leguminosas Em especial a soja Você recomenda tanto para as crianças Porque melhora o aporte nutricional dessas crianças Tanto em teor de ferro, vitaminas, sais minerais Proteínas Em especial a proteína que é altamente completa Não tão completa como as carnes Porém ela complementa com a utilização de um cereal Combinado Por exemplo o arroz O feijão com o arroz Essa combinação Então para as crianças Para repor essas necessidades energéticas também Para os adultos Em especial também as gestantes Por conta do ácido fólico O cálcio Mulheres em fase pós-menopausa E também os idosos Por controlar o cálcio nos ossos Então prevenção da osteoporose Ela é indicada para todos os grupos Para todas as fases da vida Então diante de todos esses benefícios Vamos provar o resultado disso Podemos dizer que está aprovado Você sabia Helen Que as leguminosas são pobres em gordura saturada Mas ricas em fibras E possuem importantes proteínas para o nosso corpo Além disso tem baixo índice glicêmico O que proporciona mais saciedade As nossas receitas e as reportagens Estão no endereço youtube.com.br Ematerrs Lembrando que agora você também pode assistir O programa Rio Grande Rural Na íntegra pela internet Através da TV Emater Acesse tv.emater.che.br Cartas e e-mails recebidos por nossa produção Carta de Correntina à Bahia E quem escreve é o Benjamin Pereira da Silva Ele nos conta que desde jovem Tem uma curiosidade imensa de descobrir Alguns segredos da tecnologia E uma das curiosidades dele É saber como é fabricado o carneiro hidráulico Benjamin, como vimos no primeiro bloco O carneiro hidráulico é um sistema Que auxilia bastante no acesso à água Nós temos o prazer de ensinar para você Para isso os extensionistas da Emater Do seu município Podem te ajudar a desenvolver esse sistema Aliás, esse é o objetivo da extensão rural Levar a informação ao produtor Para facilitar a vida no campo Obrigada pela carta E um abraço para você O Walter Cardoso de Moura De Brasília, Distrito Federal Nos escreveu dizendo que gosta muito do Rio Grande Rural E assiste sempre que pode Pois tem importantes informações educativas Ele nos pede algumas receitas Pode deixar que nós vamos enviar Por seu endereço, Walter Grande abraço Luciene Alves Barbosa De Contagem, Minas Gerais Nos pede receitas de biscoitos Bolo de fubá e de cenoura E rosca de polvilho Pode deixar, Luciene Que vamos encaminhar para o seu endereço E nosso abraço para Ana Maria Freitas De São José dos Campos Que também nos mandou uma carta E se você também quer mandar um recado para a gente Anote aí o endereço O endereço é Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS CEP 90150053 E o e-mail é rgrural arrobaemater.che.br Amigos, amigas Está terminando mais uma edição do nosso Rio Grande Rural Muito obrigada pela sua companhia E até o próximo programa Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau